Sejam bem-vindos, micaleteiros e micaleteiras do Brasil! Tá começando mais um vídeo do Diário Micaleteiro e... Tá chegando a hora... É, rapaz! Tá chegando a hora do maior carnaval do planeta, Carnaval de Salvador 2019, e finalmente a gente vai começar a falar sobre isso, trazendo aquele vídeo da expectativa, como será o Carnaval 2019, o que é que a gente pode esperar. Então, sem perder tempo, vou... Bora! É isso aí, galera! Sem perder tempo, já vou fazer aquele convite. Segue a gente lá no Instagram, arroba Diário Micaleteiro. E aqui no canal, se não é inscrito, tá perdendo tempo, se inscreve pra ficar por dentro de tudo. Beleza? E vamos lá falar do querido e amado Carnaval de Salvador 2019. Bom, esperei até o último momento, né, pra fazer esse vídeo, pra gravar esse vídeo, porque eu tava esperando a prefeitura divulgar aí algumas coisas, né, o tema, a identidade visual, mas enfim, já estamos hoje, eu tô gravando isso aqui no dia 7 de fevereiro, e ainda não temos, não sabemos o tema, não temos identidade visual, nada. Cada ano, a prefeitura de Salvador, juntamente com a Saltur, Bahia Tursa, enfim, tá demorando cada vez mais. Ano passado, o tema saiu ainda no ano de 2000, e no caso, no ano de 2017, no Carnaval de 2018, mas a identidade visual só veio sair em cima do Carnaval. E esse ano, né, batendo recorde mais uma vez, nem o tema foi divulgado ainda do Carnaval, então assim, pouquíssimas coisas foram divulgadas, enfim. E é justamente sobre isso, a gente começa a falar do tema do Carnaval, que ainda é uma interrogação, né, tá faltando o quê? 20 dias pro Carnaval, menos do que isso, e até agora, nada, né? Não temos tema, não temos site, não temos detalhe visual, não temos programação, é, cada ano, o recorde vem sendo batido aí pela prefeitura, enfim. Mas podemos imaginar algum tema, né, na verdade, assim, um tema que poderia ser, seria uma homenagem a Orlando Tapajós, que faleceu no ano passado, né, mas não sei se eles vão fazer isso, porque falar de Orlando Tapajós seria falar do trio elétrico. E no ano que vem, com certeza, o tema do Carnaval vai ser os 70 anos de trio. E aí, dentro desse tema, pode sim acontecer a homenagem a Orlando Tapajós. Então, eu acho que não vai ser uma homenagem a Orlando Tapajós, e acredito que o tema do Carnaval do Divinão vai ser mais alguns lugares, como foi ano passado, Salvador Meu Carnaval. Inclusive, o Instagram do Salvador Meu Carnaval já está postando algumas coisas, eu até perguntei sobre o tema, mas até agora, nada. Nem tema, nem identidade visual, como eu falei, nada. Continuamos no aguardo, na ansiedade, acredito que, no máximo, até semana que vem deve sair, porque já tem que sair programação, site, tudo, enfim. E a gente fica na expectativa. Sobre as novidades do Carnaval, algumas coisas já foram divulgadas. O que é que tem de novidade? Primeiro, pipoco. Aquela festa pré-Carnaval que acontecia na terça-feira, que antecede o Carnaval. Está cancelada, não vai mais acontecer. Em compensação, vai acontecer um Carnaval familiar na Boca do Rio. Ou é Boca do Rio ou é Rio Vermelho. Eu não lembro agora, mas é um dos dois, porque eu confundo a Boca do Rio com o Rio Vermelho. mas esse é um dos dois. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem qual é. Carnaval família, com orquestra de chão, fanfarras, enfim. Isso não é na terça-feira, é durante o Carnaval, vai ser divulgado aí a programação, enfim. Furdumso e Fuzoe continuam, estão confirmados. Inclusive, as atrações de Furdumso já foram divulgadas, está certo? E a abertura do Carnaval, a entrega das chaves, será na quarta-feira, dia 27. Certo? Quarta-feira, dia 27, e não na quinta, como foi no ano passado. Está certo? Provavelmente deverá ter algum projeto especial aí para essa entrega das chaves, como aconteceu em 2017. Teve o show do Belsso as Antigas lá na Praça Municipal. Mas nada divulgado ainda, a gente fica na expectativa. E as demais novidades é por parte... Ah! Tem uma novidade, né? Surgiu um... Que aí não tem nada a ver com Prefeitura, mas surgiu um novo Carnaval, né? Que é o Carnavalito, né? Que está confirmado na Arena Fonte Nova, no sábado e na segunda. Eles estão usando o Carnavalito como esquenta da avenida, porque vai começar às duas horas e tal. Mas eu acho que quem for para o Carnavalito não vai de forma alguma para a avenida depois. Até porque isso aí deve acabar lá para as oito, dez de anoite, né? Quem tem gás ainda vai, enfim. Mas vai ter chiclete, harmonia, mudei de nome, enfim. Várias atrações aí. E é do formato de bloquinho, né? Com aquele pranchão e tal. E isso vai acontecer na Fonte Nova, sábado e segundo de Carnaval. É uma novidade aí para quem gosta, né? Para quem é mais uma opção aí de Carnaval. Lembrando que é pago, beleza? Agora as demais novidades estão no quesito dos blocos, né? É o Carnaval de Salvador, ano passado, né? Eu abordei, né? Inclusive está no vídeo do Como Será no ano passado, que foi o menor número de blocos de toda a história do Carnaval no passado, né? Mas esse ano aconteceu o movimento inverso. A gente, desde 2013, 2014, o Carnaval de Salvador vem caindo, o número de blocos caindo, caindo cada ano. Esse ano, houve o inverso e aumentou. Graças a Deus, o número de blocos aumentou. Teve um leve crescimento, né? Mais ou menos isso já aconteceu com a gasolina, né? A gasolina veio subindo, subindo, subindo. Agora deu uma queda. Não sei até quando vai ficar, né? Mas, né? Enfim. Ano passado também, no vídeo de análise, eu falei que a minha grande alegria foi por parte que, sim, teve poucos blocos, teve. Mas quem botou bloco na rua se deu bem e na quarta-feira de cinza 60% dos blocos que desfilaram já estavam com vendas abertas para este ano de 2019. E isso aconteceu porque a cidade recebeu muita gente. O Carnaval voltou a ser um centro das atenções e muito se dá também isso, esses motivos porque a gente está vivendo, está começando a respirar, né? Dessa crise que a gente entrou, tudo, enfim. O Brasil está começando a voltar para os eixos, ainda está muito longe, é claro, mas a gente começa a respirar, mais aliviado, enfim. E aí, ano passado, tivemos um Carnaval com muita gente na rua e esse ano um aumento, um leve aumento no número de blocos. Temos aí a Ivete voltando para o Carnaval no bloco Coruja. Nós temos aí a grande novidade também, a volta do bloco Voa Voa, com chiclete com banana retornando ao Carnaval em bloco. Eles também vão estar no bloco Inter no Campo Grande. Temos aí a grande estreia em bloco de D&D Nanc, sexta-feira ele vai estar na Avenida no bloco Alerta Folia e na segunda-feira com o bloco dele D&D no Comando. Tá certo? Temos aí o bloco Solares dando uma esquentada na terça-feira no Circuito Barrondina que estava muito defasada. A gente também conversou sobre isso no ano passado. E nós temos também a grande novidade, a grande expectativa das Muciranas também descendo para a Barra na terça-feira. Então, é um ano de renascimento. A gente torce para que todos esses blocos tenham uma vendagem maravilhosa. Todos os outros blocos que desfilaram no ano passado vão desfilar novamente esse ano. E a gente tem um mercado aí sendo movimentado muito bacana. Espero que seja bom para todo mundo mais uma vez e que eu possa voltar com Salvador feliz por ter visto um grande carnaval. Enfim. Qual vai ser a programação do Diário Micaeteiro? Você vai estar em qual bloco? Essa é a pergunta que estamos fazendo a todo momento. Mas isso é pauta para um outro vídeo que vai sair ou na semana que vem ou na outra semana porque ainda estou fechando alguns blocos. Enfim. Mas eu vou fazer um vídeo só para divulgar a minha programação e você saber onde a gente vai estar nesse carnaval. Beleza? E galera falando dos camarotes inclusive eu estou com a caminhada aqui com o camarote dos convites também foi um mercado que agitou esse ano. Nós temos aí a permanência todo mundo falou ah o Vila Mix vai sair ah o camarote de Salvador vai sair do circuito e tal. Ninguém saiu. Ninguém vai estar todo mundo lá no seu lugarzinho todo mundo feliz vendo os trios passar. Vila Mix camarote de Salvador Nana Arém Planeta Banjo todos esses camarotes confirmadíssimos e novidades. Camarote Skol Beats também Camarote Skol puro mal de esse ano e novidades Camarote Premier é uma novidade Camarote Via Folia de Volta lá no local onde é o 10 skin e tem outro camarote também Camarote.com é mais uma novidade então vários camarotes novos mais o carnavalito como eu falei na área de Fonte Nova então é um mercado que continua agitado né trilhos sem cordas vamos falar de trilhos sem cordas também eu não botei aquele slide mas é uma coisa que também já está começando a sair já houve divulgação que vai ter Alok no sábado Pablo Vittar também que não é uma coisa que quem gosta de achar custe muito mas tem seu público e leva um público diferente para a avenida o que também é muito bacana provavelmente também já está confirmado Pipoca de Bel na quinta-feira não sabemos o circuito ainda Saulo com sua pipoca só que eu achei Saulo um ponto negativo porque ele saiu dos dias tradicionais né vindo para os dias quinta e sexta na barra sábado na avenida né ou seja segunda é domingo e terça a gente não vai ter Saulo no Campo Grande que era aquele horário de meio dia que dava aquela movimentada aquela chacoalhada é uma perda muito grande lamento muito porque o Saulo era um cara que defendia muito o circuito Osmar também está se convertendo aí para o outro lado né mas vai ter Saulo no Carnaval três dias aí para a galera e aos poucos galera também projeto especial do Cheiro de Amor com Carla Vizzi e Márcia Freire e Vina Calmona quinta-feira né vai se confirmar mas a Márcia Freire já postou no Instagram dela eu vou estar lá com certeza porque isso é um projeto que vai ser histórico então aos poucos vai saindo aí a programação vai saindo as coisas que vão acontecer mas com certeza teremos um Carnaval de muitos trios independentes com muita pipoca com muita festa com corda e sem corda também então prepara a sua mala porque vai ser mais um Carnaval incrível E aí galera falando do Carnaval de forma geral como eu falei a gente fica na expectativa pelo tema vai ser pauta para outro vídeo quando o tema sair tá certo e eu acredito que o Carnaval vai ser ainda maior do que o do ano passado expectativa muito grande das agências de ônibus empresas aéreas agências de turismo hotéis Salvador está esperando realmente o público recorde dos últimos anos e vai ser um Carnaval histórico e a gente com certeza vai se encontrar na avenida esse é só o primeiro vídeo vai ter vídeo como eu falei falando do tema vai ter vídeo contando a nossa programação você já risca aí algum bloco que a gente vai sair então então é isso galera espero que vocês tenham gostado se você gostou já sabe deixa seu joinha se não é inscrito se inscreve no canal me diz o que você está achando qual a expectativa sua expectativa para o Carnaval desse ano muita coisa muita novidade aos poucos a prefeitura está divulgando como eu falei e a medida que ela for divulgando a gente vai soltar lá no nosso Instagram tá certo e a Central do Carnaval também já divulgou aí as coisas para a entrega dos abadás a gente já postou lá no Instagram então fica ligado beleza e é isso se você gostou deixa seu joinha se não é inscrito se inscreve no canal muito, muito, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e até o próximo valeu